Contagem regressiva para os interessados em participar do Exame Nacional do Ensino Médio. As inscrições para o Enem 2016 terminam na próxima sexta-feira. Neste ano, 8 milhões de estudantes devem fazer as provas. A repórter Gabriela Noronha visitou uma escola pública e conversou com os alunos para saber como estão os preparativos para o exame. Se você vai prestar o Exame Nacional do Ensino Médio neste ano, é importante estar atento às datas de inscrições. A gente está aqui numa escola de Brasília com o Pedro, a Ana e o Caio. Caio, você ainda não decidiu muito qual curso você vai fazer, né? Mas como você está se preparando para a prova? É aquele esquema. Já tem a preparação da escola de manhã. À tarde eu chego, complemento meus estudos, reviso anotações, faço alguns exercícios e descanso, porque querendo ou não, a gente tem que descansar a mente para armazenar o conhecimento. Saio da escola, eu vou, faço cursinho até às 6, eu chego em casa, eu faço exercícios, faço os simulados do Hora do Enem. A escola também está sendo um grande incentivo para a gente, porque a partir do ano passado a escola passou a ter uma grande aprovação de alunos e ela passou a investir mais nos alunos dela. Resolver exercícios, simulados, fazer cursinho também, principalmente em relação ao português, que ajuda bastante, e sem contar o incentivo dos professores que passam para a gente. Mais de 4 milhões de candidatos já fizeram a inscrição para o Enem de 2016. O prazo termina nesta sexta-feira, dia 20, às 23 horas e 59 minutos, horário de Brasília. A inscrição é feita exclusivamente pela internet e a taxa custa R$ 68,00. São isentos do valor da inscrição os estudantes concluintes do ensino médio em escolas públicas e os candidatos de baixa renda. O estudante poderá pagar a taxa de inscrição em qualquer agência bancária, casa lotérica ou agência dos Correios. O prazo para pagamento segue até dia 25 de maio. Na hora da inscrição, o estudante deve ter em mãos o CPF e o número do documento da identidade, além de informar o endereço de e-mail. Os candidatos que tiveram isenção da taxa de inscrição do Enem em 2015, mas não compareceram aos dois dias de provas e pretendem pedir nova isenção este ano, vão ter de justificar a ausência. O sistema de inscrição terá um campo específico para isso. O sistema de inscrição terá um campo específico para isso.